Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, boa tarde meus amigos Desta vez vou-vos ensinar a fazer uma francesinha vegetariana É isso aí Já muitos me têm pedido por fazer o molho porque o segredo da francesinha está no molho e eu vou-vos ensinar também a fazer o molho Para ti, filhota Isto é para a minha filha que está em Sydney, Austrália Aqui tens o molho vegano porque eu sei que tu vais gostar e já me tens pedido, nunca tive o trabalho nunca mudei o trabalho de ir fazer Especialmente para ti, minha querida Está aqui o molhinho da francesinha está aqui a francesinha que eu comeu a faço quando cá vieres em Setembro é o que tu vais comer Vê só este luxo francesinha à minha moda vegetariana e não adianta um pré vir Ei, não é assim porque eu não faço assim não quero ceder Esta é feita à minha maneira E desafios Fácil Vamos ver que me vão adorar Muito simples fazer Bastante trabalhosa é certo mas poucos ingredientes e dá um bom trabalho porque o molho tem o seu tempo de cozimento pelo menos meia horinha 40 minutos fora grelhar as coisas e tal os ingredientes Bom, sigam-me aí espero que gostem desta receita e façam e nem aquele like gostoso aí Valeu, tchau amigos sigam agora Muito bem Vamos então aos ingredientes a começar pelo molho Vinha do Porto whisky cerveja uma cerveja completa 33 centilitros piripiri um pouco a gosto mostarda um pouco de vinho branco polpa de tomate uma em frasca 250 ml leite vegetal da sua preferência um pouco de azeite cebola e alhos para o afogado que se vai fazer e também um pouco de manteiga para o molho leva também no molho 4 tomates e 2 cenouras que tenho que cozer aqui primeiro em água sem temperar Para a francesinha temos então para a santa salsichas de soja projeta e fatias fatiadas não é? pimentos e fatias cogumelos fatiados também pão de forno duas para cada sanders queijo para cobrir depois cada santa é coberta toda com queijo e são estes os ingredientes principais vamos então começar a fazer e a preparar o molho depois de cozido passei todos os tomates e cenouras para o liquidificador com um pouco de água da cozedura para triturar tudo e fazer um molho um pouco de água e fazer um a base do molho que é tomates e quatro tomates e duas cenouras dá mais ou menos um litro e meio entretanto refoga-se a cebola com dois dentinhos de alho um fiozinho de azeite põe-se a refogar só até ficar alourada tipo tudo que é mole não é preciso escurecer nem nada é só para depois dar um gostinho muito bom ao molho está aqui a ficar já amareladinho e mau está no ponto não é preciso queimar mais agora junta-se aos tomates e às cenouras esta cebola ligeiramente refogada isto é que vai dar um gostinho muito bom tritura-se tudo bem trituradinho tem que ficar um molhinho molhinho homogébio acrescenta-se meio frasco de polpa de tomate mais ou menos de 50 ml de polpa de tomate queda agora entretanto Enquanto vamos assando os ingredientes para assados, começamos pela courgette, num tacho, depois temos as salsichas, os pimentos e os cogumelos alaminados e vamos grilhar. Entretanto, pegamos no molho, que acabamos de fazer a dita-se de uma panela, porque eu estou a ver que isto está a ficar pequeno e vou ter que mudar para uma maior. Vamos a ver. Agora acrescenta-se a cerveja. Assim, vamos misturar com o resto do molho que está na caneca e a cerveja toda lá para dentro. O uísque, também, o vinho do porto, tudo isto vai dar, e vamos mexer isto muito bem, como isto vai dar aqui um paladar muito álcool. Claro que é muito álcool, dizem vocês, mas isto é que vai fazer a diferença. Agora vai ficar aqui a cozinhar durante mais ou menos 30 a 40 minutos, 30 minutos, em um médio, baixo. Entretanto, vamos aqui tirar os ingredientes da sandwich, a courgette, e vamos colocar as salsichas, e grilhar, salsichas vegan. Na soja, salsichas brancas são de soja. Junte-se os pimentos, e vai chegar um bocadinho de sal, só para dar aquela caprichada. No molho, entretanto, vou agitar um pouco de mostarda, aí duas quiverzas de sopa de mostarda. E, piripiri, isto fica a gosto. Eu gosto isto direitamente picantezinho, e precisa deita mais, quando não deita. Um pouco de manteiga também vou deitar, porquê? Porque a manteiga vai dar aqui uma cremosidade e um brilho. Vou mudar de panela, porque já está a ficar pequena para os ingredientes. Porque ainda vou precisar deitar aqui leite e água e tal. Vai passar por uma panela maior. Ora, as salsichas já estão grilhaditas. Os pimentos estão quase. Entretanto, vamos grilhar também os cogumelos. Um quanto os pimentos acabam de grilhar. Isto que eu estou a fazer para de umas francesias, é duas tiras de pimento, porque é da francesia. Os cogumelos são aqueles todos até caber. Agora, um pouco de leite de soja, neste caso. Pode ser da rei, até pode ser da meia. Mas também ainda não aconselho muito que dá um gosto. Este leitinho de soja é muito bom. Isto é mais ou menos uma quantidade de uma grata de cerveja. Também aqui para dentro deste leite vegetal. Reparem como o molho está a ficar bonito. E sedoso e brilhante por causa da manteiga. E está muito, muito bom de paladar. Vamos agora terminar de grilhar os restos de gumes. Os cogumelos já estão. Os pimentos ficam mais um bocadilho, mas também já estão ficando pronto. Agora o nosso olhinho. Aqui, neste momento, temos que retificar os temperos. Um pouquinho mais de sal, se precisar. Um pouquinho de piripir. Vocês já queriam. Provem e vejam que é neste momento que dá-me a retificação final. O molho está praticamente pronto. Ele está no ponto. Se estivesse muito aguado, talvez leitasse um pouquinho de farinha. Mas ainda apanho o sal um bocadinho. Mas não é preciso, não vou tentar. E, portanto, ficar aqui umas batatinhas para acompanhar. E temos isto tudo pronto. Vamos montar. Para montar as fratezinhas, começamos por uma fatia de pão. Uma fatia de queijo. Em cada uma. Isto é nesta altura que os animais ficam felizes. Porque não entram neste menu. Portanto, é mais vida para os animais. Por isso é que ela é vegetariana. Para não fazerem maus tratos aos animais. E, como viram, coloquei courgette. Agora cogumelos. Depois os pimentos. Isto fica a gosto de cada um. Cada um coloca, como entender, os ingredientes. Da maneira a que eles não se sortem muito. Mais um pouquinho de cogumelos e tal. Só se enchem isto é até aqui agora. Basicamente são estes ingredientes que as minhas francesinhas levam. Agora cubro com outra fatia de pão. Eu aqui não fiz, mas eu costumo fazer. O pão vai a torrar numa torradeira ligeiramente. Ficar mais durinho. Agora repetir todo o processo para outra francesinha. Tudo igual. E a partir daqui vamos cobri-las com queijo. Este queijo é um queijo vegano. É um queijo feito não sei do que. Mas é muito bom. Comprei este queijo ou foi no celeiro ou foi no continente. Então já não estou certo. Mas pode fazer com outro queijo qualquer. Vegetariano pode fazer com queijo qualquer. Para vegano é que... É que não comem queijo de animal. Isto agora vai ao forno aqui um bocadinho só para derreter o queijo. Para dar-lhe uma amolucidela. Para depois deitarmos o molho a ferver por cima. Que é o que estamos a fazer agora. É o que eu estou a fazer agora. A estarmos não. Eu é que estou a ferrer. Este molho está uma delícia. Tanto de cor. Como vocês podem ver. Como de paladar. É muito bom. Isto levou uns 35, 40 minutos mais ou menos. Na panela. A ferver ali durante o nosso tempo. Para apurar bem os sabores. Agora acompanha com umas batatinhas fritas. E aí meus amigos. Isto é uma iguaria e uma especialidade portuguesa. Mais conhecida francesinha já à moda do Porto. Isto é uma história. Podem procurar aí na internet. A história da francesinha. Para arrematar. Há quem ponha um ovo estrelado. Mas eu vou pôr aqui um pepino de conserva. E duas dezeitoninhas. Só para dar aqui um toque. Aqui caprichado. Bem. Digam lá. Se isto não está delicioso. O teu queijo está a derrecer. A derrecer. Amigos. Bom apetite. Façam esta receita na vossa casa. E espero que gostem. Porque isto é mesmo uma delícia. Tchau. 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 Tchau.